Hyundai ix35 GL ano 2022, sem dúvidas, essa daqui é uma SUV muito querida aqui no país, ZMG Nu é o nome do motor, querida mano, SUV confiável né, Hyundai mano, Hyundai é o carro Sherry produzido lá na carro Sherry, ainda bem que a carro Sherry veio produzir né, em 2011, 2012 ela veio produzindo a carro Sherry, aí sim foi lançada aqui no Brasil, lançada foi em 2010 e produzida foi em 2013, 2013, em agosto de 2013 ela começou a ser produzida, mas vamos lá vai, eu já falei que o motor é o Nu 2.0 Flex com 167 cavalos no etanol e 157 na gasolina, uma rotação máxima de 6.200 giros e um torque de 20,6, tração dianteira e câmbio automático de 6 velocidades, Mario, eu acho que é um motorzinho bom né, DOC 16 válvula. Ah, sem dúvidas, vamos ver o seu consumo no álcool em cidade, 7 km e rodovia 8, gasolina em cidade 10.4 e rodovia 11.6, 1 de 0 a 100, 11 segundos e a velocidade final 175 km por hora, Miguel. Rapaz, é um carro aqui ó, 0, 2022 com 40 km, você tá doido? Em outros países conhecidos como o New Tucson, aqui no Brasil como a New Tucson continuou até 2016, ela teve que ser chamada a IX35, aí pegou o gosto né, o brasileiro gostou demais do nome e continua, são 14 anos já de produção, ela vendeu mais de 110 mil unidades, com certeza já tá em 120 mil unidades. Vamos lá mostrar a sua interna, ó, o acabamento aqui da porta, aqui parece que é um soft touch, mas é plástico, plástico duro, couro também, 4 vidros elétricos, retrovisor elétrico, aqui os retrovisores ó, eles fecham, se apertar eles abrem, olha lá, também nos retrovisores, abrindo e seta também nos retrovisores, acabamento aqui muito bom, ali uma luzinha que acende de noite, porta objetos, porta copos, açuleira, escrito IX35, ali embaixo você vai abrir o tanque de combustível, tá vendo aqui, bonito, vamos mexer aqui, ó, o banco também não é elétrico né, mas podia ser elétrico, o ajuste aqui do banco, ajuste das costas aí ou do rabo, é o volante, o volantinho de 4 raios, com os comandos do som, os modos, aqui também no piloto automático, airbag, pra você atender e desligar a chamada, essa é a versão de aero, viu mano, aí ó, aqui os comandos dos faróis, e aqui o comando dos limpadores automático, aqui você vai mexer no trip A e trip B, o pessoal reclama aí que não tem computador de bordo, a maior ausência de computador de bordo, fazer o que, né, aqui você vai ajustar a altura do farol, pra baixo e pra cima, e aqui você vai ligar ou desligar o piloto automático, é tração, né mano, é controle de tração, o painel, o painel é bonito, não deixa eu colocar esse negócio aqui, o painel é bonito, isso aqui ó, plástico, todo plástico, fazer o que, né, multimídia aqui também não é dos melhores, mas bonitinho, bonitinho, partida start-stop, chavinha, chavinha bonita, tem todos os comandos aqui pra você abrir o porta-malas, pra você trancar o carro, fechar, abrir o carro, olha o painel, painel com conta-giros, ali marca a posição do câmbio, aqui vai até 220 km por hora, tem todas as luzes indicadoras, essa aqui ainda não é a versão GLS, essa aqui é a versão GL, não é a mais completa assim da categoria, mas é bonito, bonita, com 41 mil km rodados, ó, multimídia, zero, aqui o controle de estabilidade, controle de assistente em rampa, é, ar-condicionado, de uma cor, ar-condicionado também não é digital, é, vamos ver aqui ó, ó, entradinha USB, entradinha, opa, trinquete aqui, entradinha 12V, duas entradinhas 12V pra você carregar o celular, dos passageiros, será que tem coisa de, depois eu vou ver se tem, é, por indução né mano, coloca o celular ali e já carrega, é, aqui o câmbio automático da X35, ó, PRND, aí pro lado você coloca o piloto manual, olha lá as opções, caminho bonitinho aqui, tem um botãozinho pra você mudar a marcha, porta objetos, porta copos né, querendo dizer, vamos ver, aqui ó, apoio de braço, você olha ele aqui, ele é bem fundo né, eu tenho essa gavetinha aqui, você vai guardar alguma coisa, ficou chique, olha os bancos dela, banco todo bonito mano, você tá doido, ó, a porta do passageiro também é igual a da do motorista, airbags, frontais, aqui, pra você desembaçar o vidro traseiro, vamos ver aqui ó, aí, ó, carro com manual, chave reserva, você tá doido o carro, filé, 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 eu tô já até com os negócios da Hyundai, o porta-luvão não é muito grande, também não tem iluminação, isso daí pecou, alça de apoio para o passageiro, aqui ó, tem até o prolongador, se você quiser ficar brincando, aqui tem iluminação, ó, se você quiser ligar, você liga, se você quiser desligar, você desliga, quebração, aqui também ó, luzinho, e um porta-óculos, tem até máscara aqui mano, a pessoa usa pra pôr máscara, ó, legal, prolongador aqui também, rapaz, eu tô sumando aqui que nem tapa de marmita, ó, teto solar dela, tem iluminação lá traseira, já o marido vai mostrar interno lá atrás mano, mas eu já tô adiantando pra você que eu falo pra você, gostoso aqui, confortável, com uma ótima posição de dirigir, o freio de mão é lá no pé, tá vendo, você, eu acho que o único defeito que podia ser no botãozinho né mano, ali é no pé ainda, mas tá bom, aqui é um porta-fuzil, volante também com ajuste de altura e de profundidade, você vai mexer aqui e vai arrumar, enfim, o retrovisor, o retrovisor não é fotocromático, mas enfim, a interna dele não é top, porque não é soft touch, mas tá zero meu amigo, 225, 60, 17, olha que pneuzão bonito, zero, roda de liga leve, e o maridão tá ali, eu falei que ele tá bonito, mas não é por causa da câmera, viu, não é por causa dele não, virar modelo mano, ó, é o seguinte, ó, até o penteadinho de lata ficou bom, a porta aqui a gente tem toda em plástico, é plástico você me vê? É plástico, é, parece que é soft touch mano, é um pro soft touch mais duro né mano, é exatamente, não tem no painel e tem um pouquinho aqui né, então, sei lá, aqui é cura, é igual lá na frente, Então, mas, beleza, aqui tem o somzinho, pra você colocar a garrafinha, olha isso cara, olha isso Miguel, olha isso, É, dá pra você soltar o dedo aí, vamos ver, embaixo, é, parou? Não para né, é só até aí mesmo, é maior pra um cara dos 3 metros né mano? Realmente, bom, o espaço também a gente pode falar que é muito bom, ele já mostrou aí na frente, olha isso aqui, o jeito que o banco está, mais de um palmo sobra, tem redinha aí né mano, tem um negócio pra não, é duro né, pra não dar ajoelhada nas costas do cabelo, Ainda bem que o espaço é bom, porque se o banco está pegando o feio, vai doer, é o seguinte Miguel, tá dando pra mostrar aqui o túnel? Tá, não tem né? Na verdade ele tem uma leve elevação, é coisinha pouca, beleza, não atrapalha em nada isso daqui, bom, aqui a gente tem ó, ar condicionado, individual, muito bom, tanto na frente quanto aqui atrás, o banco também é bem confortável, você deve ter falado ali na frente já, Falei, confortável. A gente tem o apoio de braço com dois porta copos, e aqui a gente não tem aquela portinhola que por exemplo tem no Vectra. Pra ter acesso lá atrás? É, pra ter acesso, que não tem. A gente conta com encosto de cabeça pra todos os ocupantes, também tem isofix e temos 103 pontos pra todo mundo também. A gente já fala da segurança então, airbag, vocês tem airbag pra todo lado aí? Ô Miguel, airbag parece que é só frontal esse carro. Não tem nem lateral de... no banco? Olha cara, não achei em lugar nenhum, viu? Não tem. Nem lateral e muito menos de cortina. É a versão GL, né Murilo? Talvez é por isso. Exatamente. Aqui ó, a gente tem o PQP, desse lado a gente conta com o cabideiro também. Tem o PQP e tem um cabideiro. Mas o espaço, Miguel, falar pra você, show de bola. Show de bola, né mano? Usando 1.500 quilos, Marildo, aí não é você não, você só tá o chassi do grito. Eu tô só a capa da gaita. Ó, vamos continuar então, pra finalizar a parte da interna, com porta-malas. Grande ou não? 4,5, 5. Opa, não vai arriscar não, porque ele tá nova. Ele não vai herdeu, ele não vai herdeu. 4,5, 5. Olha só, muito grande, a gente já tem essa loninha aqui em cima. Puxa ela pra mostrar como que é. Puxa ela aí, o porta-malas fica grande, mano, rapaz. Então, olha só. Aqui a gente tem, né Miguel, o compartimento. Ali não tem daquele lado, mas tem a luzinha ali, ó. Mostra lá. Tá dando pra ver. A luzinha. A iluminação também. Eu gosto do porta-malas desses caras, o jeito que é a boca aqui, cara. Olha, não tem aquela... Não tem elevação, né, mano? Ele já desce aqui abaixo. E ó, você tá doido aí, Gui? Cabe mais coisa aqui nesse buraco, mano? Então, já é muito bom. A única coisa é o step, né? Que é o stepzinho mais fino. Não é não? Ah, é assim, assim. É assim, assim. Ali tem a entradinha 12V? Tem, mano. Não é não, né? Tomadinha não. É só uma tampinha só pra tirar. Essa daqui parece que não tem nada de tomadinha aqui atrás. Banco de compartimento bipartido, né? Bipartido, então dá pra você empurrar um negócio que dá pra muito coisa, mano. Porta-malas, então, nota 10. Vamos ver agora alguns dos seus pontos positivos. Começando, cara. Pra quem gosta de um carro gostoso pra andar na cidade, macio, silencioso, S35 vai te proporcionar tudo isso. Porque realmente, cara, que carro delicioso pra andar, Miguel. Carro alto também, né, Marius? É um SUV de respeito, filho. Com uma estabilidade também muito boa. Esse abre 17 dela, deixa ela estável e confortável, filho. Um conjunto aí muito bom. Se o cara que é velho, já quer sossego na vida, filho, pode comprar esse aqui, ó. É um carro maravilhoso, né, Marius? Exatamente. Os freios também, né, Miguel? Ela é pesada, mas mesmo assim funciona muito bem, né? Funciona muito bem. É 1.500 kg, né, Marius? Mas, ó, freio é disco nas quatro rodas com ABS e segura, filho. Segura, pode pisar no freio que ele trava. Se o tanque de combustível é de 58 litros e a direção elétrica também, Marius, isso daí ajuda demais. Molinha, molinha, molinha. Pra estacionar, rapaz do céu. Pra estacionar é muito boa. Se bem que ela não é muito pequenininha, né, Marius, pra estacionar. Mas, estaciona fácil. Não, mas ela tem bastante visão. Ela não tem, assim, tipo, pontos regras, essas coisas. É uma ampla visão, né? Isso daí, flutu. Então, é facinho. Presta estacionar. Vamos ver, então, a coisa mais importante do veículo. O motor. Lu, pelado. Pelado inteiro, Marius, Lu. Não, ó, tem um plastiquinho, um motorzinho muito bom também, que a manutenção é um pouco salgada, Marius. Um pouquinho salgada, mas é um motor confiável que não vai dar a manutenção se você cuidar. Se você cuidar, ele não dá a manutenção e não vai te dar dor de cabeça. Então, pode ficar tranquilo que ele é bem confiável, né, Marius? Essa é a palavra correta, não é? Exatamente. Confiável, assim também como o seu câmbio. Não vai ter problemas com ele. As trocas você nem vai sentir também. Realmente muito macia. Seis velocidades, né, Marius? Só assim o desempenho, né? Que, tipo, não é dos melhores, vamos dizer assim. Mas também não é dos piores, né, Marius? Porque é um carro pesado e confortável. O que o pessoal reclama, Marius, é que ele tem computador. de bordo, só para marcar o consumo. Do resto, fraquejou no computador de bordo. E o acabamento. O acabamento, igual a gente falou lá no painel, lá, que é plástico duro, né, Marius? Não é só touch. Exatamente. Uma coisa que eu não gostei, que ele já falou também, que é o freio de mão, que é no pé, podia ser eletro. Mas assim, partindo para a parte de consumo. A gente falou ali, 10 e pouquinho na ficha técnica. Cara, tem muito 1.0 que está isso na ficha técnica, se for ver. Faz isso na ficha técnica, Marius. Faz 11, 12 aí, ó, na rodovia. E esse aqui também faz, mano. Faz e olha o conforto que ele oferece, tudo que ele entrega. Você está doido, mano. Visual que chama a atenção demais. Por onde passa, e falar para você, Miguel, a parte da revenda é um carro muito procurado, velho. Procurado e vende, vende, mano. Se o senhor vendeu, ele vai tirar uma foto já e vai anunciar, porque ele nem quer vender ele. Você tem que ganhar comissão, né, Marius? É, não só essa daqui, essa mais nova, mas também as mais antigas, beleza? A revenda realmente é muito interessante desse carro. Tinha aquela 2011 que estava aqui, Marius, também, ó, teve 1.500 cliques, mano, não sei como eu não consegui vender ela, porque eu não achei o candidato certo, mas vende fácil. É, vende fácil por quê? Porque é um carro confiável. O brasileiro sabe que realmente é um carro muito bom em todos os quesitos, poucos pontos positivos, positivo não, ponto negativo. Negativo, poucos pontos negativos e mais pontos positivos. E o SUV está vendendo muito, o brasileiro hoje está querendo um carro mais alto e confortável. Então esse é um carro aí, pode comprar sem medo. Exatamente. Para você que tem uma, deixe nos comentários para a gente falando o que você acha da sua. Comenta aí. Isso, comenta aí abaixo. Então, e se você gostou do vídeo também, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixa o like e até o próximo vídeo.